O momento chegou, guys! E eu vou abrir aqui no canal pra vocês a minha primeira Elite Trainer Box de Pokémon do CG E não podia ser nenhuma menos que de celebrações, tá? Acabou de chegar pra mim, eu já tô aqui gravando porque eu tô muito ansioso pra ver o que a gente vai tirar aqui dentro, tá? O último unboxing foi incrível e agora eu espero que isso aqui seja melhor A gente vai ter 10 pacotes de celebrações aqui e 10 pacotes de outra coleção Eu não sei qual é a outra coleção que eles vão mandar aqui dentro Aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui atrás, é Céus em Evolução, mas a gente vai confirmar depois, tá? Então se for Céus em Evolução, já é da última coleção Interessante, vai ser muito legal esse unboxing Porque dá pra tirar Evolutions e cartas de celebração Então é isso, já vai deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo E é isso, bora pro unboxing! Bom, meus queridos, vamos lá! Aqui tá a coleção Treinador Avançado Eu nunca abri uma dessa de nenhuma coleção E essa daqui tá muito bonita a caixa Olha isso, tá vendo que quando a luz ilumina, você dá pra ver que tem uma textura na caixa assim, ó Aqui do lado, ó, aqui a gente pode ver um Pip-Lup, certo? E outras cartas, outros Pokémon aqui em volta, certo? Muito legal essa textura, eu vou tentar não estragar essa caixa aqui Pra guardar essa caixa de fora também E aqui atrás é o que a gente vai receber, ó 10 pacotes de 4 cartas de celebrações 10 boosters adicionais, não falo de qual coleção Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó Essas é a evolução, certo? Aqui, uma carta holográfica especial do Green Ninja Gold Star 65 sleeves de carta com logo de 25 anos do Pikachu 6 dados, 1 dado para jogar de moeda válido 2 marcadores de condição de acrílico 1 caixa de colecionador para guardar tudo Que seria essa caixinha aqui 1 folheto de informações 1 carta codificada para o TCG Online, certo? Então, vamos lá Vamos abrir isso daqui e ver o que a gente vai tirar Bom, vamos lá, ó Consegui abrir aquilo ali sem estragar Essa é a caixa de celebrações, ó Pokémon celebrações O rabo do Pikachu, continue treinando Atrás Tem aquela textura que eu falei, ó Aqui dá pra ver um pouco melhor, ó A textura que também tinha ali na frente Muito bonita essa caixa Vamos abrir ela aqui Nossa, a gente já começou com a nossa Green Ninja logo de cara Vamos ver se ele está amassado Não, ele tá em perfeito estado Temos aqui o Green Ninja Gold Star, certo? Que é a promo Esse daqui eu vou deixar lacradinho aqui Não vou nem tirar daqui Certo? Aqui A gente tem Um folheto de informações Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui fala do Green Ninja, dos Pokémons Gold Star Se você quiser dar uma lida aí, ó É só pausar o vídeo E ler Certo? Vamos pegando mais coisas que a gente tem aqui dentro Aqui dentro a gente tem as sleeves A Jethro tá pirando Certo? Dá O que tem que ter tudo aqui? Made in China Tá tinha vindo McDonald's aqui Toma Ó Aqui a gente tem os dados Certo? Ó Com o logo de celebrações, né? Aqui Esse dado Transparente é muito bonito Em todas as coleções E ele vem com as cores Da edição Correspondente Ó A Jéssica abriu a sleeve, ó Aqui Certo? É muito bonita Vamos lá A gente tem as duas moedas de acrílico Aqui de dano Marcador de dano Isso aqui seria de queimado Até agora eu não entendi Por que queimado Dá um band-aid E de envenenado E aqui a gente tem Os nossos boosters Ah, se daí não importa Vamos lá Vamos ver se veio tudo Vamos ver se veio tudo certo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez celebrações E o resto é Céu de evolução mesmo, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nice Demais Então é isso Eu vou fazer Um e um A gente abre um de Céus de Evolução Um de celebrações Pra começar aqui nosso unboxing Bom, vou começar com Céus de Evolução Vamos lá Duraludon Primeiro pacotinho aqui A gente tem o Fibas Logo no nosso primeiro pacotinho Interessantíssimo, né Hipopotas Lilipup Flatinder E o Raichu E o Raichu holográfico E energia psíquica Nossa Esse Raichu é meu Jéssica é viciada Opa, agora não Agora é uma celebrações, né Tava confundindo aqui Vamos lá Celebrações agora É interessantíssimo Isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos aqui um Hatch Run Beleza Palkia De Alga E o Pikachu Voador Vi Se eu não me engano Eu não tenho essa carta ainda, tá Muito bonita Nice Acho que não tem Deixa eu só tenho Deixa pra cá De celebrações Bora Pra Céus de Evolução Temos um Emolga Woobat Gauze Flower Proteção Facial Completa Não é parcial Nem pela Nem mínima É completa Hypno E Hypno Reverse Double Hypno Aí Vamos lá Vamos pra celebrações Agora Eu só quero Eu só quero aquele Mil Dourado É pedir muito É pedir muito Pro mil dourado Zernius Tenho E Velton Zekron Se eu não me engano Eu não tenho Zekron E O mil É Não é o mil Que eu tava pedindo Não era o mil Que eu tava pedindo Por enquanto Eu não tirei Muita carta Que eu não tenho ainda Tá Por enquanto Tá bom Tá bom Mas eu sei que tem coisa ali Eu sei que tem coisa ali Vai ter coisa ali Vamos lá Pumpkaboo Rufflet Lotad Xerron Xerron E Lombra E por último A gente tem Paupe Toad Reverse Por enquanto Não deu nada Nada Ah Vamos lá Vamos lá Quero Quero uma carta dourada Só uma Só Cosmoen Hashron Lunala E Venusauro De novo Do set básico Tá Eu aceito Eu já tenho Mas eu aceito Quem não aceita Um Venusauro Do set básico Não é mesmo Vamos lá Vamos pro pacote Do Umbreon agora Vai vir o Umbreon Umbreon Alcançando a lua Nossa Carta mais linda Desse set É Molduro Vamos lá Slakot Petlil Pikachu Bebida Estimulante E Drampa E Energia Qual que é aquela Energia mesmo? Não é Noturna Opa Metal Não Não tem metal É Do 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 Tipo do Não lembro qual que é agora Metacross Deve ser de metal Mesmo Palkia Parece que tem coisa aqui Parece que tem coisa aqui Vai vai Palkia Oh Zamazenta Vi Se eu não me engano Eu já tenho Zamazenta Eu acho que Falta o Zashian E E E E E Por último A gente tem Administrador dos Rockets Aqui ó Treinador Do set clássico Nice demais Boa Muito boa Acho que você já tem mesmo Excelente pacote Acho que você já tem Vamos lá Voltando pro Duraludão Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Scrag Fibas novamente Hitmonchan A gente tem Luvas de borracha Opa Tô vendo uma reverse ali Float E Rufflet Reverse É isso aí Vamos lá Pra celebrações Celebrations 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 Cinco 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 Já foi Já foi metade Lugia Palkia Hashrun E por último Pesquisa de professores Já tenho Todas ali Vamos lá Cinco finais De Céus em Evolução Agora Nossa Nem pra vir Uma arte alternada Nada Aqui em Céus em Evolução Do Wimble Marip Drowze Tenta Cruel E Oh Trevenant V Nice Demais Ó Nice 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 Celebrações Grounder Cosmo Cosmo Já tinha umas 85 Dessa aqui Ó Pikachu Surfista V-Max Nice Essa eu não tenho Essa eu não tenho E a próxima A gente tem aqui Hum É de sete básicos Pikachu de aniversário Caraca Um pacotinho de Pikachu Aqui mano Parabéns pra mim Não Não Nice Demais Olha 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 isso Posso escrever meu nome aqui? Claro Escreve seu nome Olha Que carta linda Pikachu de Meu Descara vai ver aqui Depois ela devolve Eu vou deixar essa daqui Aqui ó Meu Nice A gente pegou O Pikachu de aniversário Se não for esse aniversário Eu vou deixar esse aniversário Vamos lá Ih Eu acho que acabei vendo aqui Não tem nada nesse pacote já Mas beleza Slakote Flá bebê Carvagnão Naná Ei Resolução da Zinnia E por último A gente vai terminar com Emolga Reverse Nice Vamos indo aqui Para celebrações Coloca o outro ali também Qual Qual Ah clássica Cosmo hein Lugia Opa Pesquisa de professores Nice Demais E por último Professor Carvalho Mano O outro pacote Foi do Pikachu Esse daqui Foi o do Professor Carvalho Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Olha isso aqui Olha essas duas cartas aqui Caraca Mano Essa daqui não é muito difícil Muita gente tirar várias Mas eu não tinha Então valeu muito a pena E essa daqui também Nossa Nossa Valeu demais Sim Ó Nossa A gente está tirando Muita carta aqui Na próxima vai vir Meu dourado Amor Confia Deixar todos aqui As seis que a gente já tirou Por enquanto Sete Com o Venossauro Vamos lá Tem mais três pacotes De cada Bora lá Bora lá Bora lá Vamos lá Um bagun Aqui a gente tem Um bagun Um love disc Sidot Bola onírica E anfaros Para a nossa rara E energia noturna Nada interessante ali Nossa Celebrações agora Parabéns para mim Tá meio torta mesmo Ó A Jéssica está vendo Ela está meio Curvada Não sei se vai dar Para pegar na câmera Mas Deve ser curvada A mão um pouco Não Porque é só ela Ó Pálquia E Velta Cosmog E por último Pesquisa de professores Foi um pacote muito bom Agora eu vou abrir Os dois De César da Evolução Depois a gente faz Os dois De celebração Para terminar Porque celebração Tem que ser a cereja do bolo Né Por que não O pacote Dissolveu Na minha mão Aqui Vamos lá Vamos lá Emolga Tentacu Pampkabu Avalug Vigoroth E por último A gente tem a resolução Da Zinn A Reverse Nice 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 Agora lá Para o último De Céus da Evolução Ó É pedir muito É pedir muito Umbreon agora Tá acontecendo a lua É pedir muito né A gente tem o Psyloc Céus da Céus da Céus da Céus da Céus da Evolução Mil Dourado Mil Dourado E Velton Hesheron Mil E o Groundon De Equipe Magma Eu já tenho ele Foi a primeira Que eu tirei o primeiro Unboxing Aqui Vamos lá Último pacote De celebrações Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá Não parece ter nada Esperado Kyogre Groundon Lugia E a gente vai terminar com Ai meu Deus A gente vai terminar com Vai 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 Zashan Ou Zashan Ou Zamazenta O Zashan Eu vi Se eu não tinha Se eu tinha tirado Zamazenta Antes de ir aqui De qualquer jeito O outro eu não tinha Então Pelo menos Os dois cachorros Aqui a gente completou Mas infelizmente Não, não estou dobrando Não estou Estou fazendo assim Não estou entortando Então assim Infelizmente a gente Não tirou o Mil Nem o Charizard Nem o Blastoise Mas Eu acho que o saldo Foi positivo Aqui a gente tirou O Pikachu de aniversário Professor Carvalho Impostor Professor Carvalho Full Art Pikachu Vador Venossauro Ground Pikachu Surfista Vimex E os dois cachorros Além de uma Vimex Aqui no Céus da Evolução É isso meus queridos Eu ainda vou abrir Mais coisas de celebração Então fiquem ligados Se inscrevam no canal Para não perder nenhum novo vídeo Então comenta aí embaixo Você acha que valeu a pena? Você acha que eu tirei Carta muito boa? Se você já abriu Uma lista de Trainer Box Também comenta o que você tirou Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu e Falou